Saudações a todo mundo que acompanha o Driving Dreams, hoje é dia de Project Car, hoje é dia de Motor Focus, aqui na oficina Auto Verde, a gente vai começar a fazer os ajustes na suspensão, para poder depois ir novamente para a Hot Lab e validar na pista. Antes de eu ir explicar o que a gente vai fazer aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí com quem tem interesse em Hot Lab, Track Day ou preparação no mundo Ford, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim, bora para o vídeo, hoje a gente vai trocar o amortecedor, não que ele estava ruim, estava tudo certo com ele, funcionou, a gente testou na pista, o resultado veio, veio o tempo mais baixo, só que ele não tinha o suporte para segurar a bieleta, ou seja, barra estabilizadora dianteira, a gente teve que desativar para poder ir rodar com o carro. Então, eu falei com o pessoal da Profetic Suspensões, que queria que colocasse essa barra, porque eu acho, acho, que influencia sim no comportamento dinâmico do carro e no tempo final da pista. Inclusive, a gente vai validar isso, a gente vai levar esse carro para a pista novamente. Então, o pessoal da Profetic Suspensões foi lá, fez um amortecedor sobre encomenda, peraí que entrou um negócio no meu olho. Então, o pessoal da Profetic Suspensões fez um amortecedor sobre encomenda para a gente, então eles confeccionaram lá, mandaram de volta, e agora a gente tem que trocar esse amortecedor, e eu vou mostrar os passos a passos e todas as dificuldades. Tem um detalhe importante, deixa só, não sei se a câmera vai pegar. Tem um detalhe importante nessa bagaça, geralmente, rosca slim é projetada para baixar o máximo o carro, o pessoal faz isso para andar com o carro socado no chão. Então, o meu intuito não era esse, o meu intuito é usar a rosca slim na pista e ganhar espaço de caixa de roda. Assim, eu posso usar rodas taludas, posso usar pneu, slick, semi-slick, que não vou ter problema raspando em lugar nenhum. Então, por isso eu optei pela rosca slim. E, geralmente, a rosca slim não vem com o suporte da barra para a bieleta. Então, não adianta ir nos comentários, ah, isso está muito errado, não sei o que. Não, 99% das roscas slim que você encontrar quando é nesse sistema, eles tiram a barra estabilizadora. Andei na cidade com esse carro sem barra estabilizadora, andei na hot lap, tem vídeo aí para vocês, não é nada de outro mundo, dá para se conviver. Porque, lógico que a barra estabilizadora tem a sua função, não estou dizendo aqui com isso que ela é descartável, não. Tanto que, pedir para o pessoal da Profet adicionar. Para adicionar, além do suporte, a gente provavelmente vai ter que encurtar a bieleta do carro. Então, vamos para a montagem, vamos para as dificuldades, vamos ver onde a gente vai esbarrar ali no projeto. Porque aqui é a vida real e eu mostro sim todos os passos para quando você estiver fazendo em casa, não cair em nenhuma pegadinha. Simbora! Música Música Por aqui para vocês, além do suporte da bieleta, certo? Também tem o suporte do freio, está aqui do flexível. E aqui na bieleta, também vai vir o suporte para o fio do ABS. Antes eu estava amarrando aqui com o enfoca gato. No vídeo aí, eu vou botar um frame para vocês. Mas agora eu também vou poder colocar o fio do ABS na haste da bieleta, está aqui, certo? Então, acabaram-se os problemas quanto a isso. Vai ficar tudo no padrão, tudo certinho. Então, só falta agora eu ter que resolver essa bronca. A bieleta original do Focus é gigante. Olha o tamanho dessa bieleta. Então, eu vou ter que ver aqui o tamanho que vai ficar e vou atrás de comprar uma bieleta. Música Essa marcação está aqui. Não sei se está pegando aí para vocês. Bom, agora eu tenho que achar uma bieleta deste tamanho. Música 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 Finalizados os ajustes, pelo menos por hora, certo? Deu certo a questão do apoio para a bieleta. Deu certo o apoio para o flexível. Deu certo o suporte para o ABS. Então, está tudo tranquilo. Quais são os próximos passos agora com o MoraFocus? A gente vai colocar ele na pista para ver se houve diferença, pelo menos no comportamento dinâmico. Ou se dá para a diferença ser tão grande assim que vai refletir no tempo. Depois, eu vou fazer uma série de baterias de testes logo em seguida, no mesmo dia. Com o pneu semi-sleak na dianteira e pneu de rua radial, que chamem como vocês quiserem, na traseira. Para tentar provocar aí uma saída da traseira e uma dinâmica melhor no carro. Já que eu não consigo regular, pelo menos por hora, a cambagem da traseira. Depois disso, pula para a Godzilla para a gente colocar as barras na distorção. E assim o projeto vai evoluindo. Então, se você está gostando desse conteúdo que a gente está gerando, se quer acompanhar essa bateria de testes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com algum amigo aí para ajudar a gente a continuar aqui no YouTube e fortalecer também o carro. No mais, é isso. Valeu para todo mundo que acompanha e um forte abraço. Fui!